Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo do Parque Natural da Arrábida foi baseado no Convento Velho? O Parque Natural da Arrábida está situado na denínsula de Setúbal e abrange nos municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra. Estende-se por 38 quilómetros, incluindo diversas montanhas e lugares de assinalável interesse e beleza natural, como a Serra da Arrábida. No símbolo deste parque aparece uma guarita do Convento Velho e a Serra da Arrábida por trás. E tu, sabias onde fica este Parque Natural?